Anunciadas regras para diminuir o número de cesarianas no país, a população vai poder opinar sobre as medidas que recomendam o parto normal. E mais, profissão de motoboy passa a ser reconhecida como atividade perigosa. Regulamentação da lei garante adicional de 30% sobre o salário dos profissionais dessas categorias. E veja também, mais segurança para o sistema elétrico brasileiro. Dia 19 começa o horário de verão e ainda nesta edição do NBR Notícias. A partir de hoje, o aplicativo permite consultar qualidade do serviço das operadoras de telefonia celular. Filas menores no desembarque internacional. A ideia é agilizar o atendimento da Polícia Federal e da Receita Federal. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foram anunciadas nesta terça-feira medidas que pretendem reduzir o número de cesarianas desnecessárias na rede privada de saúde e ações para promover o parto normal aqui no país. E a população vai poder opinar sobre essas ações por meio de uma consulta pública. A recomendação da Organização Mundial de Saúde, a OMS, é que apenas 15% dos partos sejam cesarianas. No Brasil, o índice chega a 55%. O índice de cesarianas realizadas no país é ainda maior quando se fala em partos na rede particular de saúde. Mais de 84% dos nascimentos são fruto de cesárias. Uma pesquisa recente da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, apontou que a maioria das mulheres procura primeiro fazer o parto normal, mas ao longo da gravidez não consegue cumprir o planejado. É o caso das relações públicas Cristiane Barbosa Rodrigues Maia. Era a intenção, mas no último momento o médico disse que com o circular de cordão não poderia fazer o parto normal, então fui conduzida para cesariana. Para reverter o alto índice de cesarianas feitas no Brasil, duas novas regras estão sendo colocadas em consulta pública pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O principal objetivo das exigências é melhorar o acesso à informação sobre parto para as mulheres. Uma das medidas quer tornar obrigatório o fornecimento de informações sobre a quantidade de cesarianas feitas por cada hospital ou médico, caso sejam solicitadas pela mulher. Outra regra estabelece o uso do partograma pelas instituições de saúde. O documento serve para anotar a evolução do trabalho de parto e assim comprovar a necessidade de cesariana. A gente tem agora o período de um mês para consulta pública, quando nós esperamos receber contribuições efetivas, não só das entidades médicas, dos profissionais de saúde, dos hospitais, das operadoras de plano de saúde, mas de toda a sociedade. Nós queremos aproveitar para que seja um grande debate na sociedade sobre a importância do parto normal. E a partir da conclusão e da análise pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, dos elementos, das contribuições, das críticas, das sugestões que vierem na consulta pública, trabalhamos com a expectativa de, em dezembro, poder estabelecer as normativas que vão fazer com que a gente possa avançar no enfrentamento da epidemia de partos cesarianas no nosso país. De acordo com o Ministério da Saúde, os bebês nascidos de cesariana têm 120 vezes mais chance de ter problemas respiratórios, porque correm o risco de nascer prematuros. Essa política também é estratégica para combater a mortalidade infantil e a materna, segundo o ministro Arthur Quioro. Para poder enfrentar, diminuir a mortalidade materna, para diminuir a mortalidade infantil, particularmente a mortalidade infantil neonatal precoce, em 25%, nós temos que diminuir essa relação, ou seja, voltar a estabelecer, como cultura e como prática no nosso país, o parto normal. Algumas vantagens também são observadas pela experiência das próprias mães. Cristiane Barbosa, por exemplo, não quis repetir a cesariana que teve com seu primeiro filho e pagou, por fora do plano, um parto normal e humanizado. Ela aponta que a capacidade de recuperação é melhor que a cirúrgica. Rapidinho você já está fazendo, eu já estava fazendo tudo que eu fazia normalmente, levar filho na escola, buscar, e com a cesariana a gente não conseguia fazer isso. As consultas públicas vão estar disponíveis a partir de amanhã no endereço da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O envio de contribuições vai de 24 de outubro a 23 de novembro. O tempo de fila no desembarque de voos internacionais nos aeroportos brasileiros deve ser reduzido nos próximos dias. A ideia é que o passageiro aguarde, em média, 16 minutos nas filas para carimbo de passaporte e 8 minutos na fila da Receita Federal para fiscalização de bagagem. A medida já vale para todos os terminais que recebem voos internacionais. Paulo viaja muito para o exterior. No fim do ano passado esteve em Orlando, nos Estados Unidos. O desembarque no Brasil demorou mais do que o esperado. Voltei para o Guarulhos e meu voo chegava no final de tarde, tinha um voo à noite para Brasília. Perdi esse voo para Brasília por conta da Receita Federal, que eu tendo declarado a minha bagagem. O procedimento de geração de DAF, de conferir os itens do inspetor, demorou um pouco. E eu, infelizmente, perdi a conexão. Só pude voltar à capital no dia seguinte. Para seguir o padrão dos principais aeroportos no mundo, a Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, a Conaero, definiu um tempo médio para o desembarque internacional aqui no Brasil. O tempo médio do passageiro na fila da Polícia Federal para apresentação de passaporte deve ser de 16 minutos. E na Receita Federal para fiscalização de bagagens na alfândega deve ser de 8 minutos. O tempo médio é uma recomendação. Não vai ocorrer punição para os terminais que a descumprirem. Mas a Secretaria de Aviação Civil vai avaliar a medida por meio de pesquisa a cada 3 meses com passageiros. O que já vem sendo feito desde 2013. Vamos medir. Temos métrica em cada aeroporto. Nós vamos acompanhar uma pessoa. E o tempo que ela demora na fila vai nos permitir avaliar qual é o desempenho que aquele aeroporto está tendo na prestação desse serviço. A pesquisa mostra que o aeroporto mais rápido é o do Galeão, no Rio de Janeiro, onde o carimbo no passaporte leva 9 minutos e a vistoria na Receita Federal, 4 minutos. Já os piores no ranking são os aeroportos de Fortaleza, onde o passageiro fica 24 minutos nas duas filas. E Manaus, onde o tempo é de meia hora. O objetivo nosso é com o tempo ter uma classificação. Ter onde temos melhor serviço, onde temos serviço de qualidade inferior. E aí nós vamos ter condições de tomar uma medida que seja absolutamente sensata, adequada e que permita dar conteúdo, dar forma a essa melhoria de qualidade dos serviços prestados nos nossos aeroportos. Mais 20 prefeituras de 5 estados aderiram ao Programa de Aquisição de Alimentos UPA. Municípios da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul firmaram um compromisso com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para executar a modalidade de compra com doação simultânea. Com esse termo, os produtos adquiridos dos agricultores familiares são doados aos órgãos da rede socioassistencial e às entidades públicas de segurança alimentar e nutricional, como os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias e os bancos de alimentos. A lista dos novos municípios participantes pode ser constatada no endereço que aparece aí na sua tela. Agora, já são 700 municípios em 24 estados que podem operar esse modelo de compra pelo PA. Foi reconhecido o estado de emergência em quatro municípios catarinenses atingidos pelas fortes chuvas. Com isso, eles passam a receber recursos para socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. Também em Santa Catarina, o município de Caibi vai receber mais de 32 mil reais para restabelecer os serviços essenciais. Na Bahia, o município de Paratinga vai ser atendido com mais de 72 mil reais. E no Rio Grande do Sul, o município de Tapejara contará com mais de 750 mil reais para obras de reconstrução de danos causados por tornado que atingiu a cidade. Mais direitos para quem usa a moto como instrumento de trabalho. A partir de agora, profissionais como motoboys e mototaxistas passam a contar com um adicional de 30% sobre o valor do salário. A regulamentação da norma que estabelece essa atividade como perigosa foi publicada hoje. Nas ruas, no trânsito, quem usa a moto para o trabalho quase sempre tem a mesma opinião. A andar de moto é o seguinte, o para-choque é a gente mesmo, né? Então a gente tem que ter consciência disso, entendeu? A gente tem que respeitar tanto o pedestre como o motorista. Hoje em dia o trânsito está perigoso para todo mundo, né? Para carro, moto e a gente, às vezes, porque a gente fala os motoqueiros que trabalham, vivem disso, né? Há uma competitividade entre motoristas e motociclistas. Então muitos motoristas não respeitam os motociclistas. Para se ter uma ideia do perigo que esses profissionais enfrentam, pesquisas apontam que o risco de um motociclista morrer no trânsito é 14 vezes maior que o de uma pessoa em um carro. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 11 mil motociclistas perderam a vida no trânsito no país em 2011. O motofretista Estélio Pereira trabalha há quase 40 anos com motos. Ele conta que já sofreu acidentes sem muita gravidade, mas que apesar dos riscos, não pensa em mudar de profissão. Apesar da idade, já quase nos meus 60 anos, eu adoro, adoro moto. Eu sou fã de moto, sou fã do meu trabalho e gosto do meu trabalho. Eu amo o trabalho que eu faço. A categoria envolve cerca de 2 milhões de profissionais em todo o país, entre motoboys, mototaxistas, motofretistas e prestadores de serviços comunitários de rua. Com a medida, os trabalhadores do setor passam a ter direito a um adicional de periculosidade de 30% sobre o valor do salário. O empregador é obrigado a pagar o complemento, exceto em algumas situações. Como explica Rinaldo Costa, diretor de Segurança e Saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. A primeira exceção é quando o trabalhador utiliza a motocicleta ou a motoneta apenas no deslocamento da sua casa para o trabalho e no retorno. Isso não gera o direito adicional. A segunda exceção é quando a utilização da moto é apenas em locais privados. Estão em um estacionamento, no interior da empresa ou em condomínios. Também não gera o adicional. Tem uma exceção também para aqueles veículos que não necessitam de emplacamento e da Carteira Nacional de Habilitação. Bicicleta elétrica, tem uma série de veículos que se enquadram. E por último, quando a utilização da motocicleta ou da motoneta é feita de forma eventual ou por tempo extremamente reduzido. Profissionais do setor veem a norma com bons olhos, como o motoboy de Nailton Bastos. É raridade ter um dia a gente passar para não tomar umas duas, três fechadas todos os dias. Então é muito importante para nós. E sem contar que tem muitos, né? Muitos motoqueiros às vezes se machucam e ficam aí uns três meses aí encostados. Dá uma compensada, dá uma compensada pelo menos. E para levar mais tecnologia para a agricultura familiar brasileira, foi lançado o Programa Nacional de Inovação e Sustentabilidade na Agricultura Familiar. A ação prevê a formação de mais de 4 mil agentes de assistência técnica e extensão rural, que vão levar modernização e tecnologia para cerca de 420 mil famílias de agricultores. O programa é uma parceria do Ministério do Desenvolvimento Agrário com a Embrapa e terá investimento de mais de 9 milhões de reais. A curiosidade pode levar à busca do conhecimento. Na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, todas as áreas podem ser exploradas. Na feira, você pode conhecer, por exemplo, a diferença entre os órgãos internos de um homem e de um animal, ou saber mais do que deseja ser no futuro. Mais de mil cidades brasileiras estão participando da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, uma oportunidade de divulgar trabalhos desenvolvidos por institutos de pesquisa e despertar no público a curiosidade pelo conhecimento. A abertura oficial do evento ocorreu nesta terça-feira em Brasília. Eu estou convencido de que educação, ciência e tecnologia são os instrumentos decisivos para um projeto de desenvolvimento social que seja capaz de combinar não só o crescimento, como a redução das desigualdades regionais, a redução das desigualdades sociais, a promoção da sustentabilidade e o melhor posicionamento do Brasil no contexto da ordem global para a construção de uma humanidade mais rica, mas, antes de tudo, mais pacífica e mais solidária. Só aqui no Distrito Federal, mais de 1.300 atividades estão previstas para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. 56 instituições estão participando. Uma delas é a Fundação Oswaldo Cruz, que propõe um passeio pelo corpo humano. Os monitores da Fiocruz mostram às crianças a localização de órgãos e algumas diferenças entre o organismo humano e dos animais. Tudo com muita brincadeira. A gente viu o cervo, como é que faz o corpo, e ali a gente viu o coração da galinha e o cervo. Aqui a gente mexe com o corpo. A gente vê o que tem dentro. Aí, o posteio. Aprendi que não sabia. Aprendi que não sabia. Para o pai de Ana e André, a feira é uma oportunidade de ensinar os filhos a gostar de ciência. Eles aprendem mais e interessam mais pela ciência, que às vezes eles podem achar chato, né? Mas, quando eles veem a feira, eles acham muito divertido. Eles brincam que isso a gente acaba ensinando mais. E que tal entrar em um nariz? Para alguns, seria um convite, digamos, diferente. Mas, para o Pedro Henrique, que quer ser médico, é mais uma oportunidade de ter contato com a ciência. E aí, Pedro, o que você achou da experiência? Achei bem legal. Simula bastante como é que é o nosso nariz por dentro. Tinha os pelos meio molhados. No início dá um pouquinho de medo, mas depois, quando você entra, você acaba gostando. E na parede do nariz tem um pouquinho de gel, simulando meleca. Bem legal. Proteção ao meio ambiente. O Brasil conta agora com mais dois parques nacionais. O de Guaricana, no Paraná, e o da Serra do Gandarela, em Minas Gerais. Também em Minas, foi criada a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Nascentes Geraizeiras. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a intenção é estabelecer uma relação cada vez maior entre proteção e melhoria da qualidade de vida da população. O Brasil conta hoje com quase 278 milhões de linhas ativas na telefonia móvel. Isso significa cerca de 1,3 celular por habitante. A maior parte dos acessos são de linhas pré-pagas. Os dados fazem parte da última pesquisa mensal divulgada pela Anatel e são do mês de agosto. E foi lançado hoje um aplicativo gratuito que permite ao usuário consultar a qualidade do serviço de telefonia celular oferecidas pelas operadoras. O app Serviço Móvel oferece, por exemplo, informações sobre qual sinal pega melhor em um determinado município, qual empresa tem o melhor serviço de voz e se o acesso à internet funciona em um determinado local. O aplicativo está disponível para celulares com sistemas Android e iOS nas lojas de aplicativos Google Play e Apple App Store. Para mais informações, acesse o site da Anatel. De janeiro até o começo de outubro, mais de 87% da meta de expansão da oferta de energia elétrica para este ano foi atingida. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério de Minas e Energia. Nesse período, entraram em operação comercial 5.266 megawatts de energia nova. A meta é adicionar ao Sistema Interligado Nacional 6.000 megawatts neste ano. Do total gerado em quase 10 meses, o destaque, segundo o Ministério de Minas e Energia, foi a geração de energia limpa e renovável. Mais de 40% foram gerados por usinas hidrelétricas. As usinas eólicas foram responsáveis pela geração de mais de 33% da nova energia ofertada ao sistema, com 1.164 megawatts produzidos até o começo de outubro. O horário de verão começa a zero hora do próximo domingo, 19 de outubro, quando os relógios devem ser adiantados em uma hora. A mudança vale para os estados das regiões sul, sudeste e centro-oeste do país, além do Distrito Federal. O horário só termina a zero hora do dia 22 de fevereiro de 2015, quando os relógios serão atrasados em uma hora. Além da economia, a medida reduz a sobrecarga dos sistemas de transmissão e das redes de distribuição na hora de pico. Criado para aproveitar a luz do sol e reduzir o consumo de energia nos meses mais quentes do ano, quando os dias são mais longos, o horário de verão começa na semana que vem. A estratégia da medida na prática é o adiantamento em uma hora. Eu acho bom, porque a gente tem mais tempo para fazer o serviço, o dia é mais longo. Eu não gosto. Por quê? Porque a gente acorda muito cedo e na hora de dormir não dá certo. Na tarde é melhor, né? Você pode aproveitar mais tempo à tarde. A duração do horário de verão será de 126 dias. Vão aderir ao novo horário 10 estados das regiões sul, sudeste e centro-oeste, além do Distrito Federal. Com o maior aproveitamento da luz natural, o horário de verão deve reduzir o carregamento elétrico dos sistemas de transmissão e das redes de distribuição no período de maior necessidade de potência, o chamado horário de pico, entre as 18 e as 21 horas. A gente busca um melhor aproveitamento da luz do sol e, consequentemente, uma maior racionalidade no uso da energia elétrica. Com a aplicação do horário de verão, a gente obtém uma redução da demanda de energia elétrica no horário de ponta e, consequente, uma operação mais segura e de menor custo do setor elétrico. Ainda, segundo o secretário de Energia Elétrica, com o adiantamento do horário em uma hora, a expectativa do Ministério é uma economia de 278 milhões de reais na redução da geração de energia. Os ganhos são bastante significativos. Inclusive, a gente vai ter um ganho no armazenamento dos reservatórios, da ordem de 0,4% nos reservatórios, no reservatório equivalente da região sudeste e centro-oeste, e de 1,1% nos reservatórios da região sul. Além disso, a gente tem ganhos econômicos, pela redução de geração térmica. Temos também os ganhos de confiabilidade na operação do sistema. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E até amanhã. Tchau, tchau.